Ah, vamos fumar maconha, mãe, junto, vamos? Isso, vamos, eu vou plantar um... Uns pés de maconha, não é possível, mãe, vai tomar... Time ruim do caralho, mãe. É, não é nada. Ai, pelo amor de Deus, se joga, eu te esconda o quê? O que que eles comem, mãe? Ah, vai pra... Pariu, mãe, fala pra mim, mãe. Me ajuda, mãe.